Olá, começa mais uma edição do Giro de Política e vamos às principais informações desta segunda-feira e uma ótima semana para você. Vamos começar falando das manifestações de ontem. Grupos se reuniram em algumas capitais para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, o ato foi na esplanada dos ministérios. Já em São Paulo, a manifestação a favor do impeachment do presidente, convocada pelo Movimento Brasil Livre e pelo Vem Pra Rua, foi na Avenida Paulista, com a presença de alguns políticos, como o governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, participaram dos atos a favor do impeachment na Avenida Paulista. Já o senador Fernando Collo de Mello publicou uma série de tweets zombando das manifestações deste domingo contra Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, o que está acontecendo hoje em Brasília? Fazia tempo que não via o trânsito tão bom, escreveu, fecha aspas. E as manifestações também ocorreram em Goiânia contra o presidente Jair Bolsonaro, em frente à sede da Polícia Federal. Vou chamar agora o jornalista Felipe Cardoso, direto da redação do jornal O Hoje, que vai trazer mais detalhes sobre esse movimento na capital. Olá, Felipe, quais as informações que você traz em relação à manifestação na capital? Olá, Raquel, olá a todos que nos acompanham, é o Ode News. Pois é, Raquel, o movimento foi replicado aqui na cidade em Goiânia, um movimento que tomou conta de algumas capitais, estima-se por volta de 15 cidades, mais o Distrito Federal, encabeçado pelo movimento Brasil Livre, o MBL, do qual especificamente nós traremos uma análise sobre o comportamento político dentro desse cenário, já previsto para o ano de 2022, uma análise feita pelo jornalista Wilson Silvestre, do Oje, em instantes. Mas vamos falar sobre o ato que aconteceu especificamente aqui em Goiânia. Foi um ato tido como esvaziado, esperava-se a presença de um número maior de pessoas, o que não aconteceu. Porém, teve início ali na sede da Polícia Federal, localizado no setor Pedro Ludovico, na tarde de ontem, onde os manifestantes puderam percorrer um trecho da Avenida T63 e retornaram à sede da PF pelo setor Bela Vista, que fica ali na região. O que acontece, Raquel? A expectativa era, como eu coloquei no início, de que houvesse uma maior adesão, porque contava-se com a presença, apesar dos organizadores não oficializarem isso, contava-se com a presença de lideranças da esquerda, já vista que uma das principais bandeiras desse movimento era justamente o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Porém, em paralelo, também se falava, né, do retorno nunca mais de Lula, a maior liderança da esquerda, né, que pode vir representando, pode vir não. Já é certo que virá representando o Partido dos Trabalhadores nas eleições do ano que vem. O mesmo aconteceu em São Paulo, por exemplo, onde foi percebida a presença de um boneco inflável, vamos dizer assim, um boneco que marcou, né, as manifestações passadas, né, nas eleições de 2018, por exemplo, e outras anteriores também, porém, desta vez, uma figura representada do presidente Jair Bolsonaro vestindo uma camisa de forças ao lado do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva vestindo ali um uniforme de presidiário. Então, esse movimento acabou sendo pulverizado, né, ali, acabou sendo marcado também por trazer ali um certo protagonismo para a terceira via, que acabou não emplagando, apesar de não ter um nome definido como um candidato de apoio. Então, acabou sendo criticado nas redes sociais, internautas disseram que o MPBL acabou pulverizando ainda mais as forças de oposição. Inclusive, o deputado federal Alexandre Fota chegou a falar sobre o assunto e disse que criticou, criticou dizendo que poderia ter havido maior adesão, porém, como o MPBL trouxe aí essa pauta anti-Bolsonaro e essa pauta anti-Lula, esse movimento acabou não ganhando forças, Raquel. Obrigada, Felipe, pelas informações. Obrigado a você, Raquel. Obrigado a todos que nos acompanham pelo Hoje News. E hoje teremos também a participação do editor especial do Hoje News e comentarista, o Wilson Silvestre, que vai falar um pouco sobre o movimento Brasil Livre e o fracasso do Fora Bolsonaro. E mudando de assunto, devido toda a discussão sobre a segurança e a transparência do processo eleitoral brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu criar a Comissão de Transparência das Eleições, que deve aumentar a participação de especialistas e representantes da sociedade civil e de instituições públicas na fiscalização e na auditoria do processo eleitoral. Essas contribuições vão ajudar a resguardar a integridade das eleições, de acordo com o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que lembrou também que no dia 4 de outubro, a partir das 14 horas, o TSE fará a abertura do ciclo de transparência eleitoral a um ano das eleições de 2022. A lei que reconhece o trabalho de doulas como atividade essencial em períodos de calamidade pública foi sancionada pelo Poder Executivo. De autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissau Hervieira, em sua justificativa, o chefe do Poder Legislativo explica que a doula, quando contratada, é indispensável para preservar o direito à autonomia da paciente, bem como proporcionar o acesso aos meios não farmacológicos para alívio de dor. Segundo ele, a profissional também atua para oferecer apoio físico e emocional às gestantes, tornando-se fundamental nas fases de gestação da mulher, que inclui pré-natal, neonatal e pós-natal. As manifestações promovidas pelos partidos de centro-direita, coordenada pelo MBL, não teve adesão que o público esperava. E para falar mais sobre esse movimento, convido agora o jornalista e comentarista do Hoje, Wilson Silvestre. Olá, Wilson. Qual a sua análise em relação à manifestação de ontem, liderada pelo MBL? Olá, Raquel. Olá a todos. Bom, era mais ou menos esperado, já que não houve adesão total dos partidos dos partidos de esquerda, principalmente o PT, que é o principal protagonista em relação à polarização Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva. Sem esses personagens, qualquer manifestação que seja contra o presidente, ela tende a se esvaziar. E o agravante em relação a essa mobilização do MBL foi o seguinte, teve muito mais a elite participando do que propriamente o povo. Faltou povo. Adesão, nenhuma manifestação pública a favor ou contra tem sucesso se não tiver a massa participando. O que aconteceu? Participaram banqueiros, muitos, quase todos, o PIB bancário do país, dos banqueiros, participaram da manifestação. Mas faltou do outro lado o essencial, que são os partidos que têm a mobilização de massa. No caso do PT, no caso do PSOL, PC do B e entre outras legendas de esquerda. Mesmo tendo Ciro Gomes, que é do PDT, que está tentando aí capitalizar aí centro-direita, já que o PDT está dentro do espectro de centro-direita, mesmo ele não conseguiu a mobilização tão necessária. Resumo da ópera, foi um verdadeiro fiasco. Não interessava também, por quê? Não interessa nem para o Lula e nem para os partidos de esquerda quebrar a polarização por meio de uma terceira via. Essa terceira via, ela só terá condição de prosperar se quebrar um ou outro, ou a esquerda ou o extremo que está com Jair Bolsonaro. Então o PT vai manter a distância em relação à terceira via. O que significa isso? Vai continuar fustigando Jair Bolsonaro e Bolsonaro fustigando, digamos assim, o aspecto de esquerda. Porque um se alimenta, se autoalimenta o outro. Enquanto isso, tem aí dez pré-candidatos a tentar quebrar essa polarização, criando aí, digamos, a imagem da famosa terceira via que acredite. Até agora não apareceu ninguém com capacidade de estadista para distensionar essa polarização direita e esquerda que tem prejudicado muito o país. Vamos torcer para que surja um nome que venha, pelo menos, dar um equilíbrio nessa contenda entre brasileiros. Há uma preocupação de pessoas mais sensatas de que isso não é bom para o país. Vamos aguardar. É isso, Raquel. Obrigada, Wilson, pela análise. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos que nos acompanham pelo Hoje News. Termina aqui mais um giro de política. Nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Voltamos amanhã com mais informações.